E daqui a pouquinho a bola rola. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani. Pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Rola a bola, começa o jogo pra você. Arrepia aqui na Dali. E olha o que ele fez. Olha o contra-ataque que ele arma. Olha que bola enfiada. E olha o que ele fez.